Tá precisando comprar shampoo, minha amiga? Adivinhei, vim aqui atualizar o meu top, os meus shampoos favoritos do momento, tá? Mas pra esse vídeo aqui eu vim falar só dos nacionais, em respeito ao momento que a gente tá vivendo, não tá fácil pra ninguém, tá difícil comprar shampoo importado, eu super entendo. Eu quis fazer esse especial aqui com shampoos nacionais, tá? A gente tem muita coisa bacana, né, em se falando de shampoos nacionais, não esperem de mim nunca vir indicar shampoo aqui pra vocês ou qualquer outro tipo de produto também. Só pelo preço eu gosto de falar de qualidade, vocês sabem disso, tá? Se não tiver qualidade não adianta, eu não vou colocar em top, eu não vou nem citar. Então bora falar daqueles com mais qualidade que eu tô apaixonada. Vou começar falando desse que eu já citei em vários outros vídeos, mas eu continuo amando, vou fazer o quê, gente? Continua sendo uma realidade pra mim, tá? Tá no final, acabou. Tá bem aqui no finalzinho, só dá pra mais uma utilização, que é o Botanic Beauty verdinho de amém, de amém, de paixão. Deu certo no meu cabelo que é alisado, no cabelo do muri que é cacheado, assim, eu acho que vai dar certo em todo tipo de cabelo. Esse aqui é um shampoo sem sulfato, tá? Então cuidado, se você é daquelas que usa muito produto com óleo mineral e tudo mais, cuidado ao utilizar um shampoo sem sulfato. Porque se você utiliza uma máscara com óleo mineral, você precisa, né, de utilizar um shampoo com sulfato. Salvo isso, dá pra você misturar, né, com outros shampoos aí mais limpantes e dá tudo certo. Eu acho a limpeza dele muito suave, muito digna, vai privilegiar aí cabelos mais ressecados, mais sensíveis, até descoloridos, vai dar certo, tá? Eu amo o cheiro. Ai, toda vez eu tenho que cheirar, né, gente? É um cheiro muito gostoso dessa linha, muito requintado, não tem nada parecido, assim, nossa, campeão. Próximo que eu tenho pra citar também, já foi muito elogiado aqui no canal, mas sempre vale a ressalva, porque tem muita gente nova aqui no canal que às vezes vai ver esse vídeo aqui, não vai ver os tops antigos. Então, por isso, eu acabo incluindo, ainda que eu fale só rapidamente, mas recapitulando, que é amor da vida, esse também tá no final, que é o Luxi Creation, né, gente? Esse aqui, tretinho, testei a linha branca também de Amandie Luxi Creation, mas não foi tanto amor assim quanto essa. Um zoom aqui pra ficar mais pertinho e poder focar pra vocês. Amo de paixão, tem um cheiro muito gostoso, mas não se compara com o cheiro da linha Botanic, mas é um cheiro muito gostoso também. Ele faz aquela espuma cremosa, esse daqui é com sulfato, então ele limpa um pouco mais. E, meu Deus, eu sou apaixonada nessa linha. Por que eu não testei? Eu vou aproveitar esse restinho pra fazer a resenha pra vocês, mas eu sou apaixonada. Shampoo e máscara é o combo do sucesso, assim. Nossa, traz muita saúde pro cabelo, brilho, reconstrução, nutrição ao mesmo tempo. Maravilhosa, tá? Essa linha promete reparação intensiva dos danos acumulados. E ela tem extrato de pérola negra, alta concentração de aminoácidos renovadores. É sucesso essa linha aqui. Próximo também, meio que, né, fazendo um remember aí, mas eu falo sempre dele. E voltei a recomprar shampoo de Murumuru da Natura. Eu amo. Minha mãe também ama, eu acho que eu vou levar esse aqui pra ela, porque eu tô com bastante shampoo. Eu sempre fico assim, gente, quando eu tô com muito, assim, acabo pensando assim, ai, talvez a pessoa esteja precisando mais do que eu, deixa eu levar. E minha mãe ama esse aqui, então eu acho que eu vou levar pra ela mesmo, amando. Cheiro maravilhoso, esse aqui dá muito, muito, muito brilho no meu cabelo. Se vocês me permitirem, eu faço um top de shampoos importados também, porque tem uns que tá me deixando louca, assim, de tão maravilhada, que às vezes eu só quero usar eles, né. Esse aqui da Natura é muito nível importado também. Olha como é leitosinho, gente, é muita qualidade, tá? Ele tem ação anti-quebra e promete reconstrução dos fios, mas sim, ele é também muito hidratante. Eu amo demais. Sou a sua consultora Natura, tá rolando o cupom lá no meu espaço digital. E eu vou deixar aqui na tela, porque todo mês o cupom muda. Daí eu nunca lembro, gente, é muito cupom na minha cabeça. Eu vou deixar na tela. Mas sempre que precisar de cupom Natura, exemplo, você vai ver esse vídeo mês que vem. Já vai ser outro cupom, me pede, me pede que eu te mande o cupom, mas eu tô sempre postando lá no Instagram. Próximo, que eu super recomendo, Hair Platia de Eudora. Esse tá mais ou menos por aqui, ó. Tá bem usadinho também. Ele tem aquele ácido hialurônico, biohialurônico que promete preenchimento da fibra, aquele efeito botoxinho que a gente ama. E ele é tudo isso mesmo. Ele é bem cremosinho, faz aquela espuma cremosa. Quando você enxaga, parece que tá enxaguando o condicionador. Eu só não acho ele bacana pra você retirar o óleo do cabelo, sabe? Quando você faz pré-shampoo com óleo, pré-poo, essas coisas. Então, ele demora um pouco pra tirar o óleo, assim, do cabelo. Não é tão potente na limpeza. Mas pra um cabelo seco aí, muito poroso, ele vai ser a salvação. Tudo começa pelo shampoo, gente. Se você tiver com um shampoo ruim, daqueles muito alcalinos ou com péssima qualidade, esse shampoo vai danificar o seu cabelo. Não tem jeito. O cronograma capilar começa pelo shampoo. Coloca isso na sua cabeça que vai dar tudo certo. Outra que eu tô apaixonadíssima por ele. Ele tá acabando também. E eu preciso guardar ele, porque eu preciso retocar minha escova progressiva. Eu vou precisar dele. Que é o Mutare Progress. Eu gosto de lavar com ele antes de fazer o processo da progressiva. É o shampoo Clear Pro. Ele limpa muito bem o meu cabelo. Então, assim, eu utilizo antes de passar a escova progressiva e depois também. Porque, na verdade, ele é um pós-escova progressiva, entendeu? Ele tem o conjuntinho ali com a máscara de tratamento home care. Então, não. Ele não vai retirar o selamento do fio. E ele traz muito, muito brilho. Ele é perolado. Tem uma textura, assim, bem bonita. A carga dele é 3.0. É baixinho. E é sucesso. Vocês precisam testar. Confia no que eu tô falando. Eu jamais vou colocar vocês em roubada. Quando eu falo assim, gente, nossa, é bom. Compra. Vocês precisam testar. Porque é verdade. É de coração mesmo. Próximo que eu amo de paixão e que também dá muito certo no cabelinho encaixado do Murilo. Vegan Repair ou Vegan Repair de Anitta, né? Com Cadivel. Essa linha aqui é uma linha hidratante topíssima, tá? Eu amo. Amo demais. E ele tem acrimosidade também. E não briga, assim, quando você vai utilizá-lo junto com a máscara, a máscara é bem, bem hidratante. É aquele shampoo que faz a limpeza digna pra você jogar uma hidratação mais potente. Eu acho bem potente a hidratação da Cadivel, dessa linha da Anitta. Amo. O shampoo é muito, muito bom também. Um dos shampoos que vai ficar aqui, ó, no meu coração. Tá quase acabando. E maravilhoso. Super recomendo. Próximo, eu acho que eu vou ser repetitiva também falando dele. Miracle de Lancome. Oh, de Lancome de Truss. Meu Deus, de onde eu tirei Lancome? Senhor Jesus Misericórdia. É porque eu ia falar que eu achava antigamente que Truss era a marca importada. E não é, né, gente? É nacional. Caraca. Nossa, caraca. O Miracle, a Miracle, a linha Miracle, é a minha... Ah, entendi. Tem o perfume Miracle de Lancome. Por isso, eu gravei lá pro Instagram um top de perfumes pra ir pra academia. Então, assim, ó, ele tem proteínas na formulação, tem óleos também, tem um ativo inteligente que vai procurar os danos do seu cabelo e corrigir. É maravilhoso. E ele limpa muito bem e traz muito brilho. Isso é muito importante pra mim. Nos shampoos, amo demais. O cheiro também muito... Ai, cheiro bom. Cheiro muito, muito bom. Cheiro de... Parece que você tá no salão lá de rica. Outro que eu gostei muito, que é um shampoo que limpa bem, mas ao mesmo tempo te traz um tratamento. É esse aqui, ó, da linha Orto Reconstrutor da Ibera Paris. Ibera também tem me impressionado muito com a qualidade dos produtos, né? A câmera tá bem difícil de focar. Focou agora, ó, dá pra ver. Às vezes, essas esferas aqui são tudo vitaminas. E aí, dependendo do jeito que você abre a tampa, quando você aperta, elas estouram, sabe? É muito bacana. Então, você pode estourar, assim, na mão e aplicar no cabelo. Nossa, que shampoo bom. A máscara é excelente, mas o shampoo também... Nossa, roubou meu coração. Ele é indicado pra... Pra finalizar, esse aqui, gente, que eu não... Ele é nacional, mas tem um preço, assim, um pouco fora da casinha. Esses dias, eu acho que o mês passado, ele tava em promoção. Eu até coloquei ele na minha lojinha lá no Beleza na Web, porque ele tava em promoção. E em promoção compensa muito. Que é um shampoo extremamente leitoso. Ele chega a ser branco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele é branco. Tá vendo como é branco? Chega a ser... Parece um leite, assim. É uma delícia. E a sensação de hidratação, assim, que ele traz aos fios, de reposição de óleos, de reposição hídrica, é muito perfeito. Ele tem um cheiro gostoso, mas é um cheiro mais comum. O que me pega, que me faz recomendar ele pra vocês, é realmente a performance, sabe? A hidratação que realmente ele traz aos fios. Ele promete reestabelecer o equilíbrio lipídico, né? O equilíbrio dos olhos, do couro cabeludo e dos fios também. Além de limpar e hidratar, claro. Maravilhoso. Amo, amo, amo demais. Vou deixar o link dele aqui pra vocês. Mas essa é a realidade dos que eu mais tô utilizando, gente, no momento. Se faltou algum nacional, eu enfio lá no top dos importados. Fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Deixa um coraçãozinho também aqui pra mim nos comentários. Um oi, o que você quiser deixar, deixa a sua marquinha, tá bom? Fico por aqui. Um beijo no coração. E até a próxima. Tchau, tchau.